Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Receitas na Praia com a Chef Cláudia. Ó, gente, não adianta, a gente tá na praia, tem cachorradas, as cachorradas ficam latindo, então assim, se eu esperar pra gravar, mostrar pra vocês as receitas, esperar os cachorros parar de latir, a gente não consegue. Vamos lá? No vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês um lanchezinho super rápido, tá? É o caracol com pão de sanduíche, com o nosso creme de rúcula, que tá aqui em cima. Dá uma olhadinha nele, vocês vão adorar. Vamos à receita, então? Antes de nós começarmos a nossa receita, dá uma curtida no canal, dá o seu like e se inscreva nele também, tá? Eu aguardo você agora pro próximo passo. Vamos pra receita, então? Pessoal, pra essa receita, a gente precisa de pães de sanduíche fatiados, pode ser esse aqui, pode ser o pão de sanduíche, pode ser pão de forma, tá? A gente precisa de um pãozinho fatiado. O nosso creme de rúcula, que a gente fez, tá no canal ali em cima, dá uma espiadinha nele, pra vocês fazerem a receita, vocês vão, tenho certeza que vocês vão amar esse lanchezinho. Precisamos de um rolo, plastifilme e uma tesoura, tá? É esse o material que a gente precisa pra esse nosso lanche. Vamos lá, então? O primeiro passo pra esse nosso lanche é pegar uma fatia do pão e corta as laterais, se vocês preferirem, né? Se não, podem deixar, tá? Eu sempre corto duas pontinhas dele e as laterais eu deixo, porque eu preciso que essa partezinha fique mais firme. Pego o rolo e vou passando o rolo, até afinar a fatia de pão. Deixo ela bem fininha. Ok, este é o primeiro passo. Agora, nós vamos pegar o creme e vamos passar no pão. Passa em toda, toda a parte do pão. E não adianta botar muito creme, porque daí ele começa a escorrer, porque ele tem que aderir, tá? Pronto. E aí a gente enrola. Faz uns canutinhos, uns charutinhos, como preferirem chamar. Isto. E pegamos um pedaço de plástico filme. Nesse partezinho eu sujei. Não quer dizer. Cortar outro. Ele, às vezes, fica grudadinho nas pontas, né? Ele é bem... Ele fica firmezinho. Isso. E aí nós vamos enrolar esse sanduichinho. Vamos firmar ele bem no plástico filme. E as pontas a gente enrola como se fosse bombom. É super simples, super fácil de fazer. E aí a gente reserva, põe de lado, porque ele vai depois pra geladeira. Você pode fazer ele pra consumir no mesmo dia, ou no dia seguinte. Já pode deixar tudo pronto antes, se você vai receber uma visita. Ou até pra criançada, que eles gostam, às vezes vem no final de semana, já pode deixar um, dois dias prontos antes e vai pra geladeira. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Gente, eu vou finalizar os pães aqui e aí a gente já volta, tá bom? Pessoal, os caracóis de rúcula, do creme de rúcula, já estão prontos. Eles ficaram umas três horas, em torno de umas três horas na geladeira. Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem como que eu faço e como eu coloco em pratos na mesa, tá? Isso aqui é muito bom. Até pra festa de aniversário, tanto de criança quanto de adulto. As pessoas adoram. Tem vários tipos de opção de creme que eu vou passar pra vocês. Lembra que eu falei que eu deixo essa pontinha? Porque se eu for cortar, digamos, pra ele não esmagar, não sair o cremezinho pro lado. Agora em torno de um dedo o caracol. Em torno de um dedo. Nessa pontinha aqui eu tiro. Pronto. Acondiciono no prato os caracóis. Vamos cortar mais um? É super prático esse lanche. Super rápido. Eu vou cortando aqui, pessoal, e já volto pra mostrar pra vocês como é que eu deixo o prato, certo? Pessoal, essa é a finalização dos nossos caracóis de pão de sanduíche com creme de rúcula. Vamos provar agora o nosso prato? Essa sempre é a parte mais difícil. Vocês viram que eu fiz um enfeitezinho? Fica muito legal uma apresentação pros amigos, pros filhos, enfim. Pra quem vocês quiserem fazer esse prato. É maravilhoso, é super rápido. Vamos lá. Vamos brigar com a boca. Fantástico. Simplesmente maravilhoso. E vocês viram como é rápido, prático e fácil de fazer? Façam nessa casa, façam pra sua família, façam pros seus filhos, façam pra todos os amigos que vocês têm. Estão servidos?